3. Plume viaja Plume não pode dizer que seja alvo de excessivas atenções quando viaja. Há quem lhe passe por cima sem dizer água vai, quem limpa as mãos ao seu casaco com toda a calma. Acabou por se habituar, prefere ser modesto quando viaja e se ele o há enquanto puder. Se acaso, por maldade, lhe põe no prato uma porcaria, uma grande porcaria, vá, coma lá isso, está à espera de quê? Oh, de nada, pronto, vou já comer. Não quero meter-se em histórias sem necessidade. E se à noite lhe recusam uma cama? O quê? Não me venha dizer que chegou tão longe para dormir. Vá, agarre na mala e nas suas coisas porque a melhor hora para andar a pé é esta. Pois sim, pois sim, mas com certeza. E claro que eu estava só a brincar. Ou sim, era só por graça. E volta a meter-se pela noite escura. E quando o põe fora do comboio, ah, julgava então que aquecemos há 3 horas esta máquina e atralámos 8 carruagens para transportar um rapaz da sua idade, cheio de saúde e que pode muito bem ser útil aqui sem ter necessidade nenhuma de ir para longe. Que foi por sua causa que andaram a rasgar túneis, a fazer explodir toneladas de pedra com dinamita, que andaram a assentar centenas de quilómetros de carris, fizesse chuva ou sol, sem falar no facto de ser preciso vigiar a linha toda hora, com medo de sabotagens, tudo isso para... Muito bem, muito bem. Compreendo perfeitamente. Subi, imagine-se, só para dar uma olhadela. E agora pronto. Simples curiosidade, mais nada. Mil vezes obrigado. Lá à volta ele à estrada, com a bagagem. Aí em Roma, se pede para ver o Coliseu. Ah, não. Fico a saber que está numa lástima. Para mais o senhor havia de querer tocar, lhe encostar-se, ou sentar-se. Por isso mesmo é que só existem ruínas por todo lado. Para nós foi uma lição, uma dura lição, mas de futuro acabou-se. Pois claro. Bem, bem, mas eu... Eu só queria pedir-lhe um bilhete postal, talvez uma fotografia, se por acaso. E sai da cidade sem ter visto nada. E no navio, se o comissário de bordo aponta de repente para ele, e diz... Aquele! O que faz aqui? Vamos, parece-me que há muita falta de disciplina aqui embaixo. Metam-me depressa no porão! Ainda agora tocou o segundo quarto! E afasta-se a assobiar, enquanto Plume é-se amarga durante toda a viagem. Mas não diz nada. Não se queixa. Pensa nos desgraçados que não podem fazer viagem nenhuma, ao passo que ele sim viaja. Anda sempre a viajar. Pensa nos desgraçados. 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 Obrigado.